Fala, galera! Já estávamos esperando por você! Bora logo assistir a nova seleção de novos vídeos, em que mostraremos os momentos mais ridículos e engraçados da vida de várias pessoas. Vamos lá! Como são os métodos de fortalecimento nos vídeos de youtubers bombados? E como são nos vídeos de pessoas comuns? Dê like se a expressão no rosto do homem de azul representa suas emoções enquanto assistia. Amigos, dizem para você levantar depois de uma queda e seguir em frente. Você! Top dos finais mais inesperados Parece que este capacete ainda precisa de alguns ajustes. É bem possível que ela agora tenha maquiagem permanente para as próximas semanas. Quando o amigo não consegue lidar com seus pensamentos obsessivos. Não acha que é a mesma pessoa do vídeo anterior? Sem problemas, também dá para brincar com uma bola murcha. Que alegria é testemunhar o verdadeiro milagre! Isso, não é? Tem que estarindo? Estirei com sempre onde estão? Fica, Fica. Fica, Fica, Fica! Fica, Fica! Fica, 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 Fica... Fica, 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 Fica... Este cara nitidamente tem problemas para manter limites pessoais Esse cara teve que passar por muitas provações antes de finalmente conseguir o cobiçal do sorvete Todo mundo tem aquela peça íntima que deveria ter sido jogada fora muito tempo Mas que acabou sendo usada por mais um pouquinho Esses caras definitivamente acreditam que um bom dia não começa com café Ei moleque, não pode estacionar aí E aqui também Parece que é melhor os rapazes ficarem longe da água quando houver garotas bonitas por perto E belos peixes No entanto, às vezes as meninas também podem perder a cabeça Primeiro os pais dizem que não estão nada nervosos Mas depois... Parece que agora sabemos como os terremotos ocorrem na Ásia Este vovô parece estar carregando a muleta incorretamente Resumidamente sobre quanta força nos resta no final do ano Quando você estaciona no lugar errado e tenta não chamar a atenção da polícia Para maior efeito, deveria ter dito Rapazes, lembrem-se Para que não haja surpresas no relacionamento Leve a garota ao parque de diversões no primeiro encontro Conhece esse estereótipo de que nos Estados Unidos as paredes das casas são feitas de papelão? Bem, não temos nenhuma constatação para agora E se forçar mais, dá até para atravessar a parede inteira em poucos minutos e surpreender o vizinho Não dá para ouvir daqui, mas a cerca dizia Este vídeo mostra todas as etapas da aceitação E até mais Estas duas amigas perderam Um saco de lixo que estava na porta há alguns minutos Onde Leve foi parar? A propósito, seus sonhos também são doidos assim? Já aconteceu de ir até uma loja e não encontrar o que procurava? Eu após 30 minutos de trabalho duro Alguém pode explicar o que está acontecendo neste vídeo? Aqui esperávamos que houvesse tal reação Dê like se você também nocautearia facilmente um boneco imóvel e sem braços Como diz o ditado, a prática leva à perfeição Este cara também estava a meio passo da vitória Langeris são frequentemente lançadas aos cantores no palco Já as cantoras se viram como podem Ao planejar um pedido de casamento Este cara obviamente não considerou Quanto sua namorada adora ser fotografada Choque do dia Com a queda de um celular É possível acionar o alarme de ataque aéreo Qual dos rapazes tem a melhor mira? Tempos difíceis exigem austeridade Meu Deus Amor Pensou que não poderia haver nada mais irritante do que crianças gritando a bordo de um avião? E no dia seguinte a mãe gritou, quem não apagou a luz da geladeira? Parece que esta ave já estava pronta desde o último dia de ação de graças. Aquele sinalzinho na mesa a avisou, mas ela não deu ouvidos. As meninas primeiro gastam metade do seu salário em shampoo orgânico sem sulfatos e parabéns. E depois aceitam isto. Em uma família de atletas, se existe um desafio, é este. E isso é tudo, galera! Escreva nos comentários de quem você riu mais e... Qual vídeo gostaria de ver a seguir? Não hesite em dar o like, hein? E nem perca a próxima seleção. Até logo! Tchau! Fui! Gosta de filmes, mas nem sempre encontra algumas horas livres? Se inscreva no canal Pipoca Salgada! Aqui revelamos em detalhes os enredos dos filmes mais interessantes que valem definitivamente a pena ver. Intrigado? Então aguardamos com expectativa a próxima sessão. Não se esqueça de trazer a sua pipoca. E divirta-se! E divirta-se! Tchau! Tchau!